Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre medição em subestação aérea. Estamos aqui já no episódio de número 37 do Projeto Elétrico na Prática. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico e você está aqui então nessa sequência de vídeos semanais. Toda semana nós temos um episódio novo aqui do Projeto Elétrico na Prática, onde nós aprofundamos os conhecimentos dos projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. São os assuntos de medição coletiva, geração fotovoltaica, subestações aéreas, conforme nós vamos em uma aula hoje, e também projetos de instalações elétricas internas. Então, se você perdeu alguma aula, não se preocupe, fique tranquilo, e você pode vir aqui no nosso canal, basta você buscar por assunto ou número do episódio. Hoje nós já estamos aqui no 37, mas tem vários outros aí para você aproveitar, se qualificar cada vez mais nessa área de projetos de instalações elétricas. Então, seja muito bem-vindo à aula de hoje. E vamos falar agora sobre medição em subestação aérea. Por que a medição? Porque você tem sempre alguns pilares do projeto de subestação aérea. Você tem o cálculo de demanda, você tem a definição de condutores, você tem a parte de proteção, e também você tem a parte de medição, que muitas vezes passa a batir. Então, hoje a aula é dedicada ao assunto de medição. Então, vamos cobrir vários pontos aqui importantes de diversas concessionárias que vai te ajudar no teu projeto aí de subestação aérea. Então, vamos parar agora de falatória, e vamos direto ao assunto medição em subestação aérea. Então, o que é que nós vamos abordar aqui na aula de hoje? Primeiro, nós vamos começar falando sobre os tipos de medição. Ao longo dessa semana, eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas, e vocês mandaram as perguntas de vocês. Algumas eu já respondi, outras eu vou responder aqui durante a aula, e essa aqui é uma delas, tá? Perguntaram lá quais são os tipos de medição. Medição direta, indireta, em média tensão, em baixa tensão, e hoje nós vamos ver aqui em detalhes o que significa cada uma delas, e qual é os detalhes de cada uma, tá? Então, vamos ver aqui os tipos de medição, medição em média tensão, e em baixa tensão, e vamos fazer uma breve comparação entre vantagens e desvantagens de cada uma delas. Depois nós vamos falar também sobre a medição em média tensão, vamos entrar um pouco mais focado nesse assunto, e aí vamos apresentar, por exemplo, aí, a concessionária Enel, que tem um padrão bem conhecido, bem divulgado, de medição em média tensão. Existem outras concessionárias também que adotam esse mesmo padrão. Dentro desse padrão, nós vamos ver aí o desenho e a especificação dos equipamentos que compõem a medição no projeto de substração aérea, nesse tipo de medição. E depois vamos falar do outro tipo de medição, medição em baixa tensão, que com certeza é o tipo de medição aí que está mais comum em concessionárias no Brasil. É um padrão um pouco mais antigo, por exemplo, a Enel também usava esse padrão, mas recentemente, de alguns anos pra cá, ela trocou pra média tensão. Mas várias concessionárias do Brasil usam o padrão da medição em baixa tensão, e nós vamos explorar um pouco mais aqui sobre esse assunto, vamos mostrar o desenho, vamos mostrar principalmente como é que você, quando você precisa, né? Quando você precisa, como é que você vai escolher aí os equipamentos da medição do seu projeto de substração aérea, sendo eles o TC e o medidor, ok? Então, esse aqui é o conteúdo de hoje. Espero que você tire bastante proveito. Entre agora no modo aula, desativa aí as notificações, coloque o celular no modo avião, e preste atenção aqui, pegue seu caderno, seu a caneta, sua lapiseira, e vão anotar, tire o máximo de proveito agora desse conteúdo, eu tenho certeza que vai te ajudar nos seus projetos de substração. Começamos aqui, então, pela medição em média tensão, que está logo a cara, como é que ela fica, né? Depois do padrão montado, uma medição de média tensão. Observe que você tem aqui elementos de proteção, como chaves fusíveis, você tem três para-raios aqui no topo, e aqui você tem um transformador, e este equipamento aqui, este equipamento, é o que nós chamamos de conjunto polimérico. Dentro deste equipamento, você tem tudo o que você precisa para efetuar a sua medição, por isso que é chamado de conjunto polimérico. Aí tem os T6, os TPs, e tem também tudo o que você precisa para efetuar a medição em média tensão. Aqui está o padrão, que ainda, por exemplo, isso aqui foi tirado da norma da Enel, que a Enel usa. E tem outras condicionárias do Brasil que também seguem essa mesma linha de raciocínio aqui. Veja que você tem os condutores de média tensão chegando aqui, logo eles mergulham aqui para o conjunto polimérico, depois voltam aqui, fazem uma curva por trás, entram aqui numa chave fusível, e depois chegam no transformador. Este aí é o padrão, por exemplo, que nós usamos aqui no Ceará e também no Rio de Janeiro, na região de concessão da Enel. Agora aqui nós temos o padrão de medição em baixa tensão. Aqui você vê, por exemplo, uma rede sendo distribuída para um posto, uma subestação com posto único, posto único, que nós chamamos de uma subestação de posto único ou posto duplo. Posto duplo é quando ela tem uma estrutura para medição e uma estrutura para transformação. Posto único é quando tem uma única estrutura que vai fazer tanto a medição quanto a transformação. Nesse caso também temos uma única estrutura que vai fazer a transformação e a medição. Então aqui você tem, por exemplo, a derivação da rede média tensão, vai entrar aqui por meio desses isoladores, você tem três chaves fusíveis para a proteção do transformador. Depois do transformador, você tem aí a parte de baixa tensão descendo aqui em um eletroduto de ferro galvanizado ou ferro zincado e aí chega aqui numa muretazinha. Dentro dessa muretazinha, nada mais é do que um abrigo para proteger esses painéis. E nesses painéis, você vai ter aí os aparatos, os equipamentos para realizar a medição e também a proteção. Nós não estamos falando de proteção aqui, vamos falar de medição. Na próxima aula a gente vai cobrir aí o assunto de proteção. Então aqui você vai ter a medição abrigada dentro desses painéis. Veja que ele está aqui, olha, junto do posto de transformação. Está aqui no mesmo limite da propriedade, né, com livre acesso à via pública. Note que aqui você tem a via pública, então você tem livre acesso para esses componentes. O mesmo caso vai ser dessa subestação aqui também. Esse poste, ele com certeza estará instalado num recuo obrigatório, que esse recuo faz com que essa subestação esteja dentro da propriedade, do cliente, mas ao mesmo tempo, porque tem um recuo, você está aí com acesso livre na via pública para essa subestação. Um detalhe interessante que isso tudo se dá devido à preocupação com a medição. Nós temos que entender que a principal preocupação da concessionária, além da técnica, né, na questão de segurança, mas sabe que bolso sempre pesa um pouco mais, né, infelizmente a realidade é essa. Então, o interesse maior da concessionária de saber como é que está uma subestação é a questão da medição. É o faturamento da energia elétrica que ela está entregando. Então, toda essa preocupação aí em torno desses cuidados, dos equipamentos, o recuo obrigatório, padronização desse painel, dessa mureta, tudo isso se dá porque é o ponto-chave aí entre concessionária e cliente. é a medição e faturamento da energia elétrica. Então, é um ponto, por isso também é um ponto que muitas das vezes você vai ver aqui que os projetistas têm pouca escolha, na verdade praticamente nenhuma, sobre a medição. Tudo já é muito padronizado pela concessionária, porque são equipamentos, na maior parte, equipamentos dela, que ela vai lá e instala. É um investimento da concessionária e não do cliente. Então, assim como na baixa tensão, clientes do grupo B, o que é que o cara da baixa tensão vai fazer para se ligar na concessionária? Ele tem apenas que colocar a sua caixa lá, sua caixa padrão na concessionária, muitas vezes um postelete ou um poste, montar aquele padrão ali e deixar a caixa ali vazia para a concessionária fazer o quê? Chegar lá, colocar o medidor dela e liberar a instalação para o cliente. Mesma coisa que na baixa, na média tensão, ou na baixa tensão. Mesma coisa que na subestação aérea. O cliente do grupo A vai montar essa estrutura toda aqui. Essa aqui, por exemplo, não está nem ligada ainda. Dá para ver pela foto aí que está aqui o cabo do ramal de ligação solto. O cliente vai montar todo esse padrão de subestação aqui e vai ficar aqui na espera da ligação da concessionária. Com certeza aqui dentro, nesses painéis aqui, está praticamente vazio. Está só os elementos que a concessionária pede ali, o trilho, uma tomada, uma base para os TCEs, algo bem simples. Porque a concessionária vai chegar nesse local, vai instalar os TCEs, vai instalar o medidor, vai colocar o lacre, vai embora e vai deixar isso aí funcionando, medindo, faturando a entrega da energia elétrica para esse cliente. então podemos sempre fazer o paralelo entre o grupo A e o grupo B. Funciona mais ou menos sobre a mesma história. Ok, então eu apresentei para você aí a medição em média tensão e a medição em baixa tensão. Agora vamos ver um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Pouca coisa para se falar aqui, porque na verdade você vai medir a energia da mesma forma, a finalidade é a mesma. O que é que eu vejo aqui como vantagem e desvantagem entre esses dois tipos de medição? Primeiro que é uma decisão puramente da concessionária. É padrão da concessionária. Está na mão dela, não está na sua mão como projetista. Então pensando aí pelo lado da concessionária, por que a gente colocou o padrão de medição em média tensão? Primeiro ponto que a baixa tensão não vai ler as perdas no trafo. Então teoricamente se você parar para pensar comigo em que ele trafo, aquele transformador, esse transformador aqui por exemplo, ele existe para entregar energia elétrica somente a este consumidor aqui. Então ele existe com a única finalidade de entregar energia para este consumidor aqui. Então o consumo de energia nesse transformador, apesar de ser baixo, mas ele existe, existe sim. Então o consumo de energia nesse transformador aqui, se eu estou medindo em baixa tensão, para quem está indo o consumo de energia aqui desse transformador? Para a concessionária. Então a concessionária meio que está bancando aí, esse cliente está recebendo energia elétrica por meio desse transformador. Só que esse transformador não pertence a ela, pertence ao cliente. Então as concessionárias quando decidem pela medição em média tensão, uma das principais vantagens e dos principais motivos é que a medição em média tensão vai ler aqui antes, vai faturar a energia antes, incluindo o consumo deste cara aqui, deste transformador aqui. Você pensa, mas o consumo do transformador é muito baixo. Tá, mas quantos clientes do grupo A uma concessionária tem? Quantos clientes, por exemplo, a Enel do grupo A possui? Se somar aí Rio de Janeiro e Ceará? É muita coisa. Então uma simples decisão como essa aqui pode fazer uma diferença sim na questão do faturamento, não é no resultado da empresa, tá? Então outras concessionárias que não estão optando por essa medição eu vejo aí também como uma única vantagem para o lado do cliente, para o cliente é que a medição em média tensão é um pouco mais barato. Por quê? Porque o cliente que vai ser medindo em baixa tem que fazer essa estrutura aqui, tem que fazer essa muretinha, tem que fazer esses três painéis, colocar os componentes que são a menor parte, mas tem que pôr os componentes internos desses painéis então tem que fazer essa preparação toda aqui tem material e mão de obra para isso aqui. Já o cliente que vai ser ligado no grupo na medição em média tensão que é esse exemplo aqui ele não se preocupa com nada disso ele coloca só uma hastezinha metálica aqui atrás e pronto só isso. A concessionária vem aqui e coloca esse equipamento por conta dela então é mais barato para o cliente que vai ser medido em média tensão é mais barato para o cliente, tá? Então pensando nisso aí são essas as vantagens e as desvantagens que eu vejo na questão da decisão da concessionária em se optar por medir grupo A na média ou na baixa tensão. Com certeza fica é uma decisão 100% a cargo da concessionária. Ok, agora vamos entrar em mais detalhamentos de cada um de cada um desses tipos de medição. Primeiramente vamos falar da medição em média tensão. Sempre vamos falar agora aqui a partir desse momento eu vou te mostrar o desenho e algumas especificações de todos os tipos, tá? Então primeiro medição na média tensão. O desenho já está bem clássico aqui você já deve ter visto aqui tanto desenho aqui em perspectiva você vai inserir no projeto por exemplo de AutoCAD ou você já deve ter visto aqui em outras aulas do canal esses desenhos aqui feitos no Revit se você quiser optar pelo projeto no Revit nós temos todos esses elementos aqui essas famílias já prontas já modeladas no Revit vou deixar na descrição desse vídeo aqui a aula onde eu mostro todos esses padrões de subestação lá no Revit para você conhecer esse desenho aqui por exemplo tem fonte aí na norma da ENE então o desenho já está pronto na norma você vai pegar lá por exemplo coloca no AutoCAD se você quiser vou deixar também uma aula que ensina a converter do PDF para o AutoCAD vou deixar na descrição desse vídeo não tem mistério quanto ao desenho então aqui é o desenho da média tensão veja que você tem aqui claramente o conjunto palimérico transformador a estrutura aqui de sustentação poste chegada do ramal de ligação aqui por cima a curva dos cabos aqui para esse lado chave fusível lá embaixo você tem a primeira caixa de passagem essa primeira caixa de passagem aqui deve estar no máximo a 70 centímetros de distância desse ponche aqui ok esse é o desenho da medição em média tensão vamos agora falar da especificação bom o que eu como projetista tenho que me preocupar quando eu tenho um projeto de substração aérea para entregar na concessionária para aprovar na concessionária com relação a medição em média tensão na norma você vai ler o seguinte na norma da Enel por exemplo a medição das unidades consumidoras do grupo A deve ser realizada em média tensão com o conjunto palimérico fornecido pela Enel e acabou ponto final você não tem nada o que decidir nada do que se preocupar em especificar o equipamento você só tem que copiar o texto que está aqui na norma no seu memorial e uma coisa bem redundante bem óbvia porque todo mundo que projeta na região da concessionária Enel sabe que vai ser medido lá em média tensão então você tem que escrever basicamente a mesma coisa que já todo mundo sabe a medição será realizada por conjunto polimérico fornecido pela Enel em média tensão e ponto final ah mas se é óbvio por que eu tenho que escrever bom porque quando se trata de projeto padrão concessionária informação e detalhamento nunca é demais por mais que por exemplo você saiba que o céu é azul mas se você não escrever que o céu é azul o analista da concessionária quando lê o seu projeto se não tiver esse escrito ele pode pensar que você pensa que o céu é vermelho e ele pode reprovar o seu projeto por isso então todo detalhe é pouco tudo que você tem que deixar por escrito lá mesmo que seja óbvio tá mesmo que seja de conhecimento de todos você tem que descrever lá informação nunca é demais nesse tipo de projeto então num projeto nesse padrão aqui você escreveria lá no memorial que o conjunto polimérico a medição será realizada via conjunto polimérico fornecido pela concessionária e aí você insere desenhos como esse aqui e aí já fica bem claro fica bem resguardado que o seu projeto está respeitando a norma agora se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse equipamento por exemplo você pode acessar aí o site da fabricante Certa Transformadores e baixar o catálogo desse equipamento aqui esse aqui é um dos modelos por exemplo que alguns concessionários usam e aí você vai ver que esse equipamento aqui que tá aqui e esse equipamento aqui ó é esse equipamento aqui você vai ver aqui algum dos componentes que estão internamente a ele se você quiser conhecer mais sobre isso três transformadores de corrente três de potencial uma caixa de telemetria três para-raios uma chave de aferição e por aí vai você pode ver todas as características e mais detalhes aqui no site da Certa Transformadores tem também outros fabricantes que as concessionárias podem usar não precisa colocar esse tipo de detalhamento aqui no projeto não é necessário estou mostrando isso aqui por curiosidade se você quiser aprender mais sobre esse conjunto polimérico aqui de medição ok vamos agora falar então sobre o projeto sobre a medição no projeto de baixa tensão no projeto com medição em baixa tensão nada mais é do que o que eu já mostrei ali na foto uma estrutura de transformação você já tem os cabos de baixa tensão vindo para cá e aí você vai projetar um pequeno abrigo um abrigo bem simples com painéis esses painéis são padronizados pela concessionária então você também não se preocupa com o desenho desses painéis aqui nem dessa mureta aqui você já vai pegar o padrão o desenho que está na sua norma vai levar para a DWG vai colocar no seu projeto no AutoCAD e vai dar prosseguimento com o seu projeto que é o desenho da medição em baixa tensão agora vamos falar da especificação agora quando você está na baixa tensão é mais um pouquinho de detalhe que você tem que especificar mas ainda é pouca coisa comparado com outras coisas que você tem que se preocupar de verdade no seu projeto medição é uma preocupação muito pequena porque é tudo muito padronizado na norma da concessionária veja por exemplo aqui o caso da Neo Energia por exemplo na região lá da Bahia Correlba Grupo Neo Energia cita bem claramente aqui com relação a medição medição em tensão secundária de distribuição ou seja baixa tensão aqui na verdade o atendimento é na tensão primária mas ele está falando que a medição é na tensão secundária a medição é na baixa tensão medição em substração simplificada até 300 KVA na tensão de 380 volts deve ser executada olha só devem então não tem opção é isso aqui pronto deve ser executado de um circuito secundário ou seja baixa tensão dos transformadores de forma direta ou indireta com 3 transformadores de corrente medidor e chave de aferição então já deixa bem claro que tem que ser na baixa tensão até 300 KVA ou seja toda substração aérea tem que ser na baixa tensão não tem opção de ser em média tensão agora existem duas opções você pode fazer de forma direta ou indireta qual é a diferença já respondendo aí algumas perguntas da nossa audiência focaram nesse assunto qual é a diferença olha só o que é uma medição direta como o nome já diz vai medir diretamente a passagem de corrente por meio daqueles condutores os próprios condutores que alimentam a instalação então aqueles três condutores principais de fase vão se conectar diretamente direta diretamente ao medidor de energia já numa medição indireta esses condutores passam reto mas indiretamente eles vão ser conectados a um medidor indiretamente como? por meio de TCs os TCs vão ler a corrente de forma indireta e vão informar lá para o medidor é simples assim a diferença da medição direta ou indireta então quando você tem medição direta você só tem o equipamento de medição só o medidor quando você tem medição indireta você tem aí além do medidor você tem que especificar os transformadores de corrente e também colocar a chave de aferição para uso da concessionária se for o caso de uma manutenção de uma verificação etc mais alguns detalhes interessantes aqui de ver a medição em baixa tensão deve se situar junto à subestação você viu por exemplo na foto aqui que está bem perto sempre está bem próximo você não pode distanciar esse cubículo essa estrutura aqui não pode distanciar do posto de transformação tem que estar bem próximo junto e também de preferência tem que estar próxima a carga o mais próximo possível a medição de tensão secundária deve ser instalada em mureta conforme nós já vimos no desenho junto ao pós-transformador e o último detalhe aqui é que deve ser instalado na parede do posto voltada para fora eu quero colocar o meu medidor e esse painel por exemplo com portas e painéis voltados para cá para dentro não pode tem que estar voltada para fora voltada para a via pública sempre se preocupando a concessionária em ter livre acesso a parte de medição dela aonde tem medição a concessionária quer ter livre acesso aos conjuntos de medição aos medidores etc em algumas exceções existem mas na maioria dos casos você vai ter sempre livre acesso a parte de medição da concessionária ok? então falamos aí a medição em baixa tensão expliquei para você a diferença da direta para a indireta e agora vamos ver uma dúvida de muitas pessoas aí eu vou ter que ter o transformador de corrente como é que eu vou escolher como é que eu vou especificar o transformador de corrente e o medidor da minha substração bom primeiro ponto sempre vai haver alguma orientação na sua concessionária sobre esse equipamento duas possibilidades a primeira a concessionária vai te dizer assim não se preocupe que o TC é meu sou eu que vou lá sou eu que vou lá colocar sou eu que vou especificar o TC então fica se preocupar isso é uma opção que a concessionária pode lhe falar e vai estar escrito na norma a segunda é olha como é um equipamento meu que eu vou instalar eu vou lhe dizer exatamente aqui o que você tem que usar então fica se preocupar também então não se preocupe muito com essa questão de TC na subestação aérea tá na subestação aérea na subestação abrigada é diferente mas na subestação aérea por exemplo vou te mostrar aqui as normas da Neo Energia lá no quadro 1 você tem aí tipo dos medidores utilizados em subestação simplificada vamos se concentrar por exemplo aqui no secundário em 380 volts se você tiver um transformador de 15 KVA até 75 KVA você não vai usar TC não vai usar TC ah então não vou usar TC como é que pode? justamente por causa disso aqui que você tem opções de direta ou indireta nesses três casos aqui de 15 até 75 nós estamos fazendo uma medição sem TC ou seja uma medição direta então você não tem TC para especificar basta especificar o medidor que a funcionária já está lhe falando aqui ó já está dando a sugestão aqui do que você vai ter que adotar de modelo de medidor você transcreve isso aqui no seu memorial está resolvido o seu projeto pensando aí em subestações maiores tem uma subestação de 112,5 nesse nível de tensão vou usar um TC de 200 para 5 porque agora você está nessa parte aqui ó circuito secundário de transformadores de forma indireta com três TC medidor e chave então você está nessa classe aqui de 112,5 seu TC será 200,5 e a mesma coisa para 150 se sua subestação for de 225 kVA ou 300 kVA você vai usar o TC de relação RTC 400,5 e aqui estão os medidores também que você deve transcrever lá no seu projeto então no caso aqui da Coelba do grupo Neo Energia você já tem aí de uma forma muito simples tabelado para você dizer qual é o TC do seu projeto tudo bem Marcelo e se a minha concessionária não não mostrar uma tabela como essa e também não dizer que a responsabilidade é deles que se eu tiver que colocar alguma coisa lá no projeto vou já te mostrar como é que a gente vai fazer ainda aqui na Neo Energia olha só que interessante com relação ainda a especificação como é que eu faço então com aquelas caixas de medição tudo é padronizado então veja que no item 4111 aqui você tem aqui olha só em caso de medição em baixa tensão as caixas de medição direta e indireta acontecer são padronizadas pela distribuidora dimensões e demais características técnicas conforme figura 12, 13, 14 12, 13, 15, 16 do anexo 2 então não se preocupe não invente muita coisa você vai pegar essas figuras do anexo 2 aqui pegar as figuras pegar as medidas lá e você vai colocar no seu projeto que estão elas pega o padrão aí na concessionária pega esse desenho converta para AutoCAD e leve para dentro do seu projeto você não tem nada que fazer aqui com relação a esses padrões dessas dimensões dessas duas caixas aqui beleza e no caso então de que a concessionária não especifica o TC olha o que diz aqui por exemplo nas normas da CPFL GED 2855 quando fala aqui das medições tipo de medição fala que pode ser feita em baixa ou média tensão de acordo com a classificação do consumidor daí você pega logo aqui o próximo item para capacidade até 300 kVA inclusive ou seja substações aéreas até 300 kVA a medição é na baixa então já acabou aí o assunto é baixa e pronto para a substração aérea mas ele fala que é indireta beleza e se é indireta vou usar TC's instalada em quadro de madeira e daí ele segue algumas exceções depois na parte de especificação então vamos ver o que eles falam para medição indireta na baixa tensão CPFL pode instalar os seguintes equipamentos três transformadores de corrente classe 600 volts com relação a ser determinada para cada caso uma chave de aferição e um medidor eletrônico ok então aqui se você interpretar esse texto primeiro ele fala que quem vai instalar a própria concessionária aqui diz CPFL pode instalar os seguintes equipamentos e vai colocar os TC's e aí fala que já dá a classe de 600 volts então isso aí você já vai escrevendo o seu projeto já está amarrado aqui mas a relação de transformação RTC não está determinada aqui diz assim com relação a ser determinado para cada caso a ser determinado por quem por mim projetista ou pela concessionária muito provavelmente a concessionária vai bater o martelo desse TC mas como nessa norma estamos aqui num texto que está deixando o assunto em aberto você pode escrever no seu projeto como uma recomendação de um TC você pode calcular a RTC a relação de transformação do TC e escrever no seu projeto colocar lá como sugestão segue o cálculo e a RTC escolhida para o projeto como é que eu vou calcular isso Marcelo? então muito simples vamos lá como é que você vai escolher a relação de transformação do TC vamos voltar então aqui para a teorinha pensar aqui no transformador de corrente nada mais é do que um transformador tem espiras de um lado espiras do seco primário espiras no secundário e você tem uma relação de números número de espiras do primário para o número de espiras do secundário o TC é um transformador que vai pegar uma alta corrente uma alta corrente 300, 500, 600 amperes e vai levar para uma corrente bem mais baixa para uma medição eletrônica no caso os medidores são eletrônicos a eletrônica não aguenta essas correntes todas a eletrônica tem que ser ali 3 amperes 5 amperes no máximo então você vai transformar essa corrente grande em uma corrente pequena de alta magnitude em baixa magnitude esse é o TC e a RTC relação de transformação nada mais é do que a proporção que você vai reduzir a corrente os medidores de energia estão aí já padronizados com uma corrente de 5 amperes então você tem que ter aqui no secundário do TC uma saída de 5 amperes porque os medidores eles vão todos trabalhar nessa faixa dá uma olhada aqui nessa tabela você tem todos esses componentes aqui eles vão ler 5 amperes esses componentes aqui você vê aqui 10, 10, 10 está na capacidade de 10 mas você vai acabar indo para uma faixa de 5 amperes para manter a exatidão do medidor então o seu secundário vai ser 5 amperes então já que você tem o secundário do transformador do TC secundário do TC que vai ser 5 amperes agora você só tem que calcular saber quanto é o primário do TC para isso você calcula a corrente nominal do transformador corrente nominal do transformador vai lhe dar aí a faixa de grandeza que corrente que qual corrente vai passar ali no primário do TC e você escolhe a primeira categoria superior por exemplo imagine aí um transformador de 225 kVA e 380 volts qual é a corrente nominal qual é a máxima corrente que essa instalação vai possuir nesse ponto você vai pegar a corrente nominal do transformador vamos fazer essa conta juntos 225 kVA você vai dividir aí por raiz de 3 e depois você vai dividir pela tensão por exemplo 380 então você vai encontrar aí 342 342 amperes logo nominalmente o TC que vai suportar essa corrente aqui no seu primário vai ser um de 400 como o padrão já é no secundário 5 a sua relação de transformação do TC vai ser 400 barra 5 então você pode escrever aí esse cálculo colocar no seu memorial colocar como sugestão para a concessionária a concessionária vai analisar e vai tomar a decisão final dela de qual TC vai instalar ali ok? cuidado não esqueça de colocar no seu projeto descrevendo que você tem que especificar ali um TC de medição atentar para isso escreva TC de medição porque o TC de proteção tem características diferentes com relação a saturação é bem diferente do TC de medição então escreva faz parte da descrição técnica do equipamento transformador de medição transformador de corrente de medição tensão 600 volts corrente relação de transformação 400 barra 5 aí você descreveu de forma completa aí o seu TC para o seu projeto ok? então especificamos aqui o transformador de corrente quando temos uma medição baixa tensão na do tipo indireta aqui está então o desenho mais uma vez essa caixa de medição aqui é padronizado pela concessionária já estamos falando aqui no caso da CPFL esses desenhos estão lá na GED 2861 desenho 24 especificamente então você vai ver detalhadamente como é que tem que ser essa caixa observe que você tem que colocar aqui suportes para os TC's tem que colocar umas tomadas aqui de uso simples comum colocar o suporte para o medidor e colocar também um suporte para a chave de aferição você vai pegar esse desenho do jeito que está aí na norma vai colocar dentro do seu projeto ok? aqui está também mais um detalhe no caso aqui de instalações em empreendimentos com redes subterrâneas tá? então veja os desenhos na sua norma transponha aí para o uso na AutoCAD e conclua o seu projeto com esses desenhos do jeito que está lá na sua norma na sua concessionária tá Marcelo e se eu tiver mais uma outra concessionária que tal aqui um exemplo por exemplo da EDP você tem aqui lá no caso da EDP a medição realizada como? vamos lá a medição realizada no lado de baixa atenção mais uma vez medição na baixa os equipamentos necessários transformador de corrente se está dizendo transformador de corrente eu já entendi que a medição é do tipo direta ou indireta comenta aí no chat o que você acha vou deixar isso aí para você responder transformador de corrente bloco de aferição e medição são dimensionados agora olha só que interessante são dimensionados e fornecidos pela concessionária então aqui você já está você projetista está livre está dizendo aqui que é dimensionado pela concessionária e aí depois ele vai dizer que vai usar transformador de medição em baixa tensão vai usar três TCs instalados numa caixa padrão conforme o anexo B aí você vai ter que colocar o seu desenho está aqui o anexo B coloca esse desenho mais uma vez na sua no seu projeto lá no AutoCAD tá ou então se você estiver usando um Revit você vai colocar esse desenho também lá no seu projeto no Revit interessante aqui que ele disse que é dimensionado pela concessionária mas se você quiser colocar no memorial como uma sugestão você pode fazer o procedimento de cálculo que a gente ensinou agora aqui e escrever no seu memorial tá eu não faria eu colocaria por exemplo exatamente esse comentário aqui os TCs serão dimensionados e fornecidos pela concessionária ponto porque que eu faria isso porque é exatamente o que a norma da EDP está pedindo tá ok então no caso da EDP você vai pegar o desenho que está lá no anexo B e vai colocar no seu projeto e vai encerrar o seu projeto com relação a esse assunto de medição bom então aqui também nós encerramos essa aula de hoje já cobrimos todo o assunto com relação a medição em subestação aérea falamos da diferença de medição direta para indireta falamos da diferença de medição de média tensão de baixa tensão te mostrei aqui vários desenhos vários modelos várias formas de especificar os componentes né de várias concessionárias então espero que esse assunto realmente tenha te ajudado essa aula de hoje tenha lhe ajudado a continuar a não travar no meio de um projeto de subestação por causa desse assunto aqui de medição se você gostou desse assunto se te ajudou deixa o seu like aqui nesse vídeo compartilha também pode mandar essa aula para grupos aí que você pertencer no Facebook no WhatsApp fique à vontade tá e não se esqueça que na próxima semana nesse mesmo dia nesse mesmo horário vamos estar aqui com mais uma aula importante aqui mais um conteúdo para você evoluir com seus projetos de instalações elétricas um forte abraço muito obrigado por você ter vindo participar aqui do chat ao vivo com a gente e a gente se vê então na semana que vem no próximo episódio do projeto elétrico na prática E aí E aí